Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 26 do sexto ano. E o assunto que nós iremos tratar é Sociedades Antigas do Oriente, os Hebreus. Para o desenvolvimento dessa aula, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles, relacionar o povo hebreu com os judeus atuais, reconhecer as principais características das três fases da história dos hebreus, a dos patriarcas, dos juízes e a dos reis, identificar os principais líderes dos hebreus ao longo de sua história e sintetizar as principais características do povo hebreu. Antes de mais nada, lembrete da professora, peguem os materiais para a aula de hoje. Vocês precisarão de livros que tratem do assunto, livro didático de sala de aula, o caderno para as anotações das principais informações, mas também de dúvidas que venham aparecer lápis, caneta e borracha. Com esses materiais em mãos, agora sim podemos iniciar a nossa aula. Primeiro, os povos judeus da atualidade, eles têm origem nos antigos hebreus e estes hebreus, eles se estabeleceram e viveram no Oriente Médio. A principal fonte histórica desse povo é a Bíblia. De certa forma, alguns pesquisadores e historiadores discutem sobre essa questão, como a Bíblia pode ser utilizada como uma fonte histórica, mas a princípio, as principais informações encontram-se lá. É um documento que perpetua por muito tempo e é com base nele. Em especial, os primeiros cinco livros da Bíblia, para nós cristãos chamado de Pentateuco ou para os hebreus Torá, aliás, judeus, é que nós iremos tratar sobre a história desse povo. Então, vamos conhecer um pouquinho. Primeiramente, é importante destacar que a história dos hebreus é dividida em três fases. A fase dos patriarcas, a fase dos juízes e a fase dos reis. Vamos começar pela primeira. A fase ou era dos patriarcas? Primeiramente, patriarca. Ele tem esse nome, por quê? Porque a organização dos hebreus, ela se dava em torno de patriarcas, que seriam líderes masculinos, líderes de famílias, os pais, que reuniam funções de chefe militar, ou seja, eles que determinavam períodos de guerra ou paz, eles tinham a função de sacerdote, porque eles coordenavam a questão religiosa e eram líderes políticos, porque eles determinavam as regras para o seu clã, para a sua grande família. Entre os principais patriarcas, nós destacamos Abraão, Isaac e Jacó. O Jacó vai ter função específica ali quando os hebreus vão ser divididos em tribos, as doze tribos. Começamos pelo Abraão. Abraão, na realidade, era um pastor seminômade. Isso quer dizer o quê? Que ele quase se estabelecia em territórios por um período e acabava indo para outros territórios. Ele não era sedentário porque ele não ficava exatamente no lugar para sempre. Vivia na região de Ur, que é uma das principais cidades-estado da Mesopotâmia. Segundo a Bíblia, ele teria recebido uma profecia para que abandonasse a região onde eles estavam estabelecidos e fosse para outro lugar que seria indicado por Deus. Essa migração levou o Abraão e o seu povo a Canaã, a terra prometida, como diz na Bíblia, que atualmente seria a Palestina. Os hebreus, então, encontraram terras férteis no vale do rio Jordão. Já ouviram falar sobre esse rio também, que também aparece na Bíblia. Embora muitos dos hebreus acabaram se estabelecendo em regiões de deserto, regiões desérticas. Importante destacar, novamente, e falo para vocês, a história de Abraão, para alguns historiadores, pesquisadores, é considerado um mito de origem, não um fato histórico. Isso por quê? Porque a questão dos hebreus, para alguns historiadores, alguns pesquisadores, eles surgiram no interior da sociedade cananeia. Então, teria que estudar os cananeus para entender como que eram organizados, para daí, dali, extrair a história dos hebreus. Mas, basicamente, nós iremos tratar sobre o que está na Bíblia. Voltando, por volta de 1600 a.C., os hebreus, que estavam naquela região, em virtude de uma seca, eles migram para o Egito. Lá, em terras egípcias, eles conseguem prosperar. Mas, vendo isso, os egípcios, considerando que não eram um povo dos seus, acabam perseguindo os hebreus e tornando-os escravos. A escravidão que leva cerca de 300 anos até aparecer um grande líder. Já ouviram falar dessa história? Então, no ano de 1250 a.C., os hebreus vão empreender uma longa viagem para voltar à terra prometida, Canaã, durante a qual, conforme a Bíblia, o líder deles, esse grande líder Moisés, quem recebeu de Deus os dez mandamentos, as dez leis, as dez regras, o código de leis de Deus, que era para organizar melhor os hebreus. Para ajudar o Moisés nessa fuga do Egito, essa libertação dos hebreus desse período de escravidão, Deus teria enviado as pragas do Egito. E essa viagem do Egito, de volta para a terra prometida, ela é chamada de Êxodo, por isso tem lá na Bíblia um livro específico chamado Êxodo, que trata sobre essa viagem. Falando sobre as pragas do Egito, até uma sugestão para vocês. Coloquei para vocês as dez pragas do Egito desde a questão das águas transformadas em sangue até a morte dos primogênitos. Se vocês pesquisarem, inclusive no link da fonte, entre outros, vocês vão entender como os cientistas explicam cada uma dessas pragas do Egito. Por exemplo, a questão das águas transformadas em sangue. Acredita-se que na época se proliferou uma água, aliás, uma alga nas águas do Nilo, que tornou as águas do Nilo avermelhadas e até de certa forma não próprias para o consumo. E isso, no entendimento daqueles que viviam lá, as águas foram transformadas em sangue. Tem ali a peste das rãs, piolhos, moscas, entre outras. Isso é uma consequência de fatores. Aí vai entrar em decadência, em declínio a cadeia alimentar. Vocês sabem, se faltou os sapos numa região, vai se proliferar os insetos e assim por diante. Eu sugiro para vocês, pesquisem sobre as pragas do Egito, porque elas despertaram esse interesse em pesquisadores e cientistas que explicam cada uma delas. Coloquei um linkzinho sobre a explicação de cada uma delas, tanto a explicação bíblica, como está na Bíblia, mas também as teorias científicas para explicar cada uma delas. É interessante. Outro fator interessante para vocês terem acesso, o Príncipe do Egito trata também sobre a história de Moisés. Ele é um filme disponível, talvez vocês encontrem até no YouTube. Há pouco tempo, passou na Record os Dez Mandamentos. Também trata sobre toda essa história ali, disponível no Êxodo. Ok? Vamos prosseguir com a nossa aula. Fase dos Juízes Após esse período, os hebreus então chegam na Palestina, ou então Canaã, a Terra Prometida. E a Palestina, ela estava habitada por dois povos, os cananeus e os filisteus. O que acontece? O povo hebreu acaba sendo dividido em 12 tribos, que escolheram vários juízes para comandá-las na luta pela retomada de posse das terras. Os juízes, assim como os patriarcas, eles tinham funções de chefes militares, chefes políticos e chefes religiosos. Para os hebreus, eles eram considerados enviados de Deus para liderar essa luta. Então, eles eram aclamados por seu povo, aliás. O primeiro juiz foi aquele que iniciou a tomada da Palestina, Josué, e ainda conquistou Jericó. Em 1030 a.C., entregaram então os hebreus o comando a um só rei. Com que propósito? Para diminuir as brigas, as desavenças que estavam acontecendo internamente. E até seria uma estratégia de unificação, um fortalecimento para vencer os seus vizinhos. Aí, nós temos a fase dos reis. O primeiro rei dos hebreus foi Saul, que acabou cometendo suicídio após ser derrotado pelos filisteus, um daqueles povos que estavam centrados ali na Palestina, Canaã, ou Terra Prometida. Davi foi o sucessor de Saul. Já ouviram falar desse cara? Ele que venceu o gigante Golias e conquistou no seu governo o resto da Palestina. Escolheu ainda Jerusalém como a capital do reino. Até é importante destacar que Jerusalém, nós estudaremos futuramente, é uma terra sagrada, tanto para os judeus, como para nós cristãos e também aos muçulmanos. Por quê? Para eles, ali vai centralizar-se a questão do Templo de Salomão, que já veremos nessa aula ainda, só estou dando um spoilerzinho. Para nós cristãos, a questão da morte de Jesus Cristo ali, por isso, é uma cidade sagrada. E para os muçulmanos, Maomé teria alçado voo aos céus. Ele não morreu para ir ao céu. Ele acabou alçando, levantando voo em Jerusalém. Então, por isso, lá tem o domo da rocha, uma pedra que seria branca, mas ficou negra por causa do pecado das pessoas do mundo. Então, tem vários lugares ali bastante sagrados para as três principais religiões do mundo. Voltando, na nova capital, Davi centralizou, então, o culto a um deus único, Javé. Javé, o Jeová, convertendo todo mundo ao monoteísmo hebraico, em religião do Estado. Isso quer dizer o quê? Os hebreus, por que nós estudamos eles? Os hebreus são o primeiro povo a tornar-se monoteísta na Antiguidade. Monoteísta, isso quer dizer que eles acreditavam num único deus. Mono um, teísmo de Deus. Como eu falei anteriormente, Torá era a base da crença hebraica. E o que corresponde ao Torá? Os cinco primeiros livros da Bíblia. Para nós cristãos, que seguimos a Bíblia, ele é chamado de Pentateuco. Quais são esses livros? Gênesis, que é a da origem, né? Adão e Eva. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os mandamentos da Torá, que é esse livro sagrado dos hebreus, agora os judeus, eles abrandiam praticamente todos os aspectos da vida. O que os hebreus precisavam fazer? Como organizar a família, o trabalho, a alimentação e quais seriam as obrigações religiosas, entre outras informações. Então, tudo o que eles precisavam estaria na Torá. Tudo o que eles precisam saber de como dar prosseguimento à vida, é ali na Torá que eles vão buscar essas informações. Reis Salomão. Então, com a morte do rei Davi, o filho dele, Salomão, é quem se torna o sucessor. Dizem que Salomão foi um dos reis mais sábios da antiguidade do seu povo. Ele conseguiu elevar o povo hebreu ao ponto mais elevado da grandeza, realizando obras grandiosas. Porém, a gente já vai entender que para construir essas obras grandiosas, ele precisava de muito dinheiro. E esse dinheiro viria dos impostos. Por exemplo, uma das obras mais importantes foi a questão do Templo de Jerusalém. Esse templo, construído no governo de Salomão, abrigava a Arca da Aliança, que lá possuía as tábuas com os Dez Mandamentos. Até hoje tem vestígios desse templo, o Muro das Lamentações, que é peregrinado por judeus de todo o mundo. Ele possuía, de certa forma, uma habilidade política. E como eu disse para vocês, para construir todas essas obras, ele necessitava de impostos. Inclusive, retirava os camponeses lá da lavoura, lá da produção de alimentos, para ajudar nas construções dessas obras. O aumento dos impostos não ia somente para pagar as obras, mas também para manter o luxo que sua corte vivia. As despesas que ele tinha com os numerosos funcionários. E dizem que ele tinha uma família com 700 esposas e 300 concubinas. Então, era dinheiro pra caramba. Uma história sobre o rei Salomão. Dizem que o rei Salomão era um rei muito justo. E foi duas senhoras, duas mulheres, com uma criança, dizendo às duas que eram a mãe dessa criança. As duas falavam, eu sou mãe, eu sou mãe, e assim por diante. O rei Salomão, muito justo e sábio, disse o seguinte, já que as duas são mães, então nós vamos fazer o seguinte, pegamos essa criança, eu pego uma espada, vou dividir essa criança ao meio, e cada uma fica com um pedaço da criança e tudo certo. Uma delas falou, tudo bem, por mim tá tudo ok, eu fico com metade. A outra disse, não, eu não sou mãe, pode deixar pra ela a criança. O rei Salomão, então, entregou a criança para a mãe que disse que não era a mãe que entregaria a criança para a outra mulher. Qual a moral da história? Salomão sabia que a mãe verdadeira jamais iria querer ver o filho passando mal, sendo morto, sendo decapitado, o que quer que fosse de algo negativo. Então, por isso, ele identificou a mãe dessa criança. Então, pensem na sabedoria que vigorava por entre esse líder. Divisão das doze tribos em dois reinos. O que que acontece? No ano de 926 a.C., o norte do reino hebreu, ele se rebela e cria o reino de Israel. E a capital era Samaria. Já no sul, formou-se o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. São eles os habitantes que são conhecidos depois como judeus. A conquista dos reinos dos hebreus. No ano de 722 a.C., lembra dos assírios que estudamos lá com os povos da Mesopotâmia? Pois é, eles conquistam o reino de Israel e acabam deportando toda a população para os territórios assírios e levaram ainda os estrangeiros para ocupar as terras conquistadas. Já o reino de Judá, ele até resistiu por um pouco mais de tempo em relação aos ataques estrangeiros. Porém, no século I a.C., o reino de Judá passou a ser de domínio do Império Romano. Conflitos entre os judeus e romanos passaram a ser constantes, permanentes. E em 70 d.C., os romanos acabaram, aniquilaram uma grande revolta judaica. Acabaram não, iniciaram, propagaram e acabaram destruindo e saqueando o templo de Jerusalém. E expulsaram novamente os judeus da sua terra. A maior parte deles acaba se espalhando por vários domínios romanos e esse movimento de dispersão, de divisão dos judeus por várias partes do mundo, ela vai ficar conhecida como diáspora ou grande diáspora. Temos, então, como destaques, assim, dos hebreus. Primeiro povo monoteísta, primeiro povo da antiguidade a crer num único Deus. Para eles, a terra prometida era Canaã, que hoje é a Palestina. Eles que dão origem aos judeus, mas também árabes, embora não esteja ali, viveram um período de patriarcado em que os homens, líderes de famílias é quem governavam, foram divididos em 12 tribos que depois tornaram-se em dois reinos, reino de Judá e reino de Israel. E o Êxodo trata-se da fuga dos hebreus do Egito de volta para a terra prometida. Êxodo, um dos livros da Bíblia. Na próxima aula, então, conheceremos sobre os fenícios, outra sociedade antiga do Oriente e que vai ter fundamental contribuição na construção do alfabeto que utilizamos hoje. Agora a gente vai para as atividades que têm por objetivo reforçar alguns pontos específicos dessa aula e até, de certa forma, ajudar a vocês se autoavaliarem, se realmente entenderam, ainda falta estudar um pouquinho mais. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!